Nessa série de vídeos você vai criar um controlador de personagem 3D avançado, igual o que você vê em jogos como Genshin Impact ou Zelda Tears of the Kingdom. A gente vai passar por todas as etapas, desde movimentos básicos até mecânicas mais avançadas como Dash e Glide. Lembrando que esse é um curso relativamente avançado, então se você é iniciante na Unity ou em programação, eu tenho outros vídeos aqui no canal que você pode dar uma olhada. Mas sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vamos começar então criando um novo projeto aqui no Unity Hub. Vamos clicar em New Project. Aqui você quer confirmar que a versão é 2022. E aqui na opção de Template, vamos escolher 3D URP. Se você não tiver o template aqui para a versão, você pode clicar em Download Template. Aqui eu vou chamar o projeto de Character Controller Genshin 2, porque eu tenho um projeto de referência aqui no meu computador, você não precisa colocar o 2 para você. E aí a gente pode clicar em Create Project. Vai levar alguns minutinhos, dependendo do seu computador, só na primeira vez. Agora que o projeto foi criado, vamos limpar o console aqui, clicar em Product, dar uma organizada rápida. Esse tutorial info aqui a gente não precisa, que vem com o template. Vamos clicar com o botão direito, Criar, Folder. Eu sempre crio um folder com o nome do jogo aqui, que vai colocar todas as coisas do jogo e crio um folder que a gente vai ver para que ele precisa logo, chamado Plugins. Vou selecionar tudo que a gente tem aqui, puxar para a pasta game. Na pasta game vou criar uma pasta chamada Scripts e a gente vai começar a usar ela daqui a pouco. Antes da gente começar a fazer o código do controlador do jogador, eu queria mostrar uma coisa muito interessante, que muita gente não sabe na Unity. Eu faço isso em todo projeto novo. Vem aqui em Edit, Project Settings, pesquisa por Domain, aí aqui na aba Editor, aqui embaixo, você vai achar essa opção aqui, Enter Play Mode Options, habilita essa opção e deixa desabilitado o Reload Domain, Reload Scene. Essa é uma opção extremamente útil na Unity. Você vai ver que se eu apertar Play, talvez você nem tenha visto o que aconteceu, a cena carrega imediatamente. Quando essa opção está desligada, você aperta Play e a Unity tem que carregar todo o código de novo. Toda vez que você aperta Play, às vezes leva 5 ou até mais segundos, dependendo do projeto, com essa opção aqui fica instantânea. Beleza? Agora a próxima coisa que a gente vai fazer é trazer essa package aqui para a Unity chamada Kinematic Character Controller. Eu vou explicar isso melhor daqui a pouco, mas não vale a pena usar o Luigi de Body da Unity para fazer controlador do jogador. A razão dele existir não é ser fisicamente preciso. Na verdade, ao contrário, você quer que ele seja divertido e que seja rápido de responder. Para isso, a gente não usa o Luigi de Body. Normalmente, quando eu faço um jogo do zero, eu quadro essa parte do zero também, mas leva muito tempo. Então, porque estão aqui para a gente focar mais no gameplay, focar nas animações, etc., vamos usar essa package aqui que resolve a física para a gente. Se você quiser ver, entender mais sobre como essa física funciona por baixo dos panos, deixa um comentário no vídeo. Quem sabe a gente faz um curso sobre isso no futuro. Beleza? Mas aqui é só pesquisar por Kinematic Character Controller, clica em Add to My Assets, e aqui eu vou clicar em Open in Unity, confirmar. E aqui quando ele abrir a package, você vai ter que clicar em Download, se você não tiver baixado ainda, mas no meu caso aqui eu vou clicar em Import, porque eu já baixei ela antes. Vamos confirmar. Depois que terminar de importar, vamos imediatamente mover isso aqui para a pasta Plugins. É por isso que eu separo aqui essas duas. Normalmente, à medida que você vai criando projetos na Unity, você vai pegando algumas coisas da Asset Store, seja modelo, seja alguma ferramenta, e a pasta de Assets fica lotada. Você não sabe o que é seu e o que você comprou da Asset Store. Para isso, essa pasta de Plugins é bem útil. Agora, finalmente, a gente pode começar a codar, de fato, o controlador. Vamos vir aqui em Game, Scripts. Vou clicar com o botão direito e a gente vai criar dois scripts. Um script eu gosto de chamar de Character Movement, que se refere ao controle de movimento de um personagem, não necessariamente o jogador, inclusive. Pode ser até um NPC, por exemplo. E o segundo script vamos chamar de Player Controller, que aí é realmente o script que vai traduzir inputs do jogador em ações de movimento que esse cara aqui vai controlar. Vamos clicar duas vezes e a Unity vai abrir esse script no seu editor de preferência. Nesse caso aqui eu estou usando o Rider, mas você pode usar o Visual Studio, o Visual Studio Code, o que for o editor que você está mais acostumado. No Player Controller, vamos deletar tudo o que está aqui. Eu vou reescrever o Update. E aqui vai ser bem simples por enquanto, tá? Vamos só pegar os inputs horizontais e verticais. É assim que você pega esses inputs. No sistema de inputs antigo da Unity, a gente vai adicionar o input moderno e funciona com o mouse, com o controller, com o mobile, nos vídeos futuros. Mas por enquanto, para prototipar, vamos bem simples. Então, vamos aqui em input horizontal, input vertical. E aqui vamos só logar esses dois inputs para confirmar que está funcionando. Voltando aqui na Unity, vou clicar com o botão direito, criar vazio. Vou chamar esse cara de Player Controller. E eu normalmente crio mais três coisas aqui. Dentro do Player Controller, eu crio um objeto chamado Character. E dentro do Character, eu crio um objeto chamado Graphics. Para ficar um pouco mais visual, vamos clicar no Graphics, 3D Object, Capsule. Vamos colocar a famosa cápsula para o Player aqui. Já que a cápsula está no Graphics, ela não vai ter um collider. Então, a gente vai tirar esse collider aqui. E no Position, eu vou colocar Y igual a 1. Isso é porque se eu clicar no Character aqui e trocar a visualização do Pivot para Pivot, ao invés de Center, você pode ver que o Pivot do nosso jogador está no pé dele, que é sempre o local ideal que você quer o Pivot. Beleza? Então, cápsula, isso aqui a gente vai trocar para um modelo animado depois, sem collider. Graphics para segurar o modelo. Character é a representação do nosso jogador. A gente vai colocar o Character Movement aqui. E Player Controller é o Player Controller. Vou aproveitar e adicionar o componente aqui, Player Controller. Isso é da Play. Você pode ver, mostrando 0, 0, 0 aqui. Se eu aperto W, ele mostra 0 e 1, que é o input na vertical. D, menos 1. A, desculpa, para S, né? Eu estou todo confundido. Mas você está entendendo aqui o W, A, S e D aqui. Estamos mostrando eles nos logs. Agora sim, vamos para a estrela desse curso. Vamos ver aqui no Character Movement. Também deletar tudo o que está aqui. E começar a implementar o básico do movimento em 3D. É claro que esse aqui vai ser só o começo. Nas próximas aulas a gente vai deixar esse componente cada vez mais complexo. Então, se você está pronto para começar a codar esse componente, clica aqui no próximo vídeo desse curso, onde a gente vai entrar a fundo nessa parte. Como sempre, se você gostou do que você viu aqui e quer que isso continue, deixa o joinha no vídeo. Se você quer ver alguma coisa aqui pelo canal, deixa nos comentários. E eu vejo você na próxima aula.